Dizem-nos, identifica a porcentagem, o valor inicial e o valor final do seguinte exercício. 150 corresponde a 25% de que valor? Bem, podemos reescrever o que aqui nos é dito, dizendo que 25% vezes um determinado valor, 25% vezes um determinado valor, 25% vezes um dado valor, é igual a 150, é igual a 150, 150. Muito bem, então a porcentagem é fácil de identificar. Temos aqui 25%, portanto esta será a porcentagem, esta será a porcentagem. E vamos multiplicar a porcentagem por um dado valor e obter outro, obter 150. Então este valor pelo qual estamos a multiplicar terá de ser o valor inicial, que multiplicado pela porcentagem nos permite obter o valor final. Temos então que este valor que aqui temos é o valor inicial, é o valor inicial, e o valor que obtemos como resultado desta multiplicação corresponde ao valor final. Este aqui é o valor, é o valor final. A porcentagem vezes o valor inicial permite-nos obter o valor final. E já agora podemos tentar resolver isto e identificar o valor inicial. podemos reescrever 25% como 0,25, 0,25 é o mesmo que 25%, e vamos multiplicar 0,25 pelo tal valor que desconhecemos, sabendo que isto será igual a 150. E já agora acham que este valor desconhecido vai ser maior ou menor que 150. Bem, se estamos apenas a considerar 0,25 desse valor, 25% desse valor, então o valor inicial terá de ser maior que 150. Se estamos apenas a considerar 25% deste valor, se estamos a considerar 25 centésimas deste valor, ou ainda de outra forma, se estamos a considerar 1 quarto deste valor, ele terá de ser maior do que os 150 que obtivemos. Se isto corresponde a 1 quarto deste valor, então este valor terá de ser 4 vezes maior do que este. E assim, para identificar este valor desconhecido, uma possibilidade poderá ser multiplicar ambos os membros desta igualdade por 4. Vamos multiplicar o primeiro membro desta igualdade por 4, e para que a igualdade se mantenha, vamos também multiplicar aqui por 4. Agora, 4 vezes 0,25, isto é, igual a 1. E se multiplicarmos 1 por este valor inicial, ficamos com o valor igual a quanto? Ficamos com o valor igual a 150 vezes 4, o que corresponde a 600. O que faz sentido. 25% de 600 é igual a 150. 1 quarto de 600 é igual a 150. 6. 45%. 45%. Obrigado.